Não Criam Não Criam Que agora é a nossa vez Música Geremos Ó nova geração A arte e a parte de tudo Que já se fez Que fiquem mudos Todos os céticos Que agora é a nossa vez Entenda a nova geração Aprenda com os que passaram Nos frutos de uma nova ação Semente que eles nos negaram É hora de olhar pra frente Os mestres tinham isso em mente Não meros espectadores Hoje nós somos os atores Entenda a nova geração Aprenda com os que passaram Criam 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 Criam